E aí Larga meu pé, Mel Para de morder, Mel Morte sua boneca, Mel Mel, Mel Morte sua boneca, Mel Não, Mel Aqui, ó, Tom Eu deixo a boneca para você morder, não é eu, não Ó, isso aí, não Não, eu também não Meu, peraí Ai, meu Toma sua boneca, toma sua boneca Sua boneca, Mel, que eu morde sua boneca Aqui, ó, toma sua neném Toma sua neném, ó, morde sua neném Morte sua neném Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau